Vim pra fortalecer, isso me fez quem eu sou Tô correndo ali na rua com os louco que me apoiou Muito bem, aqui estou, é o rap que cês chamou Representa o lado sujo da frequência que chegou Na era dos robôs, dos sonhos americanos Mãos tentaram, confundiram, destruíram nossos planos Pra mim é diferente, cada show uma missão Pra mim ser influente é te dar nova visão Canto com coração, eu não tenho ambição Sou da renovação que se apegou na salvação Do gueto, dos pretos, de quem morre sem respeito De que jeito que o sujeito vive aqui sem ser suspeito Não vim pra ser profeta, nem pra ser nova poeta Sou do tipo bem direta, com os rap que te corneta Demanda e oferta, com os rap que fala merda Represento a nova escola, com os protesto lá da velha Sou do tipo que ataca, cada rap nova placa É só peso que agrada, vagabundo então já saca Sou postura e não sou vaca, periguete se ataca Respeito mano e mina, mas odeio ideia fraca Meu rap não é só palavra cheia de argumento Não é papagaiada, é pra quebrar todo momento Não é entretenimento, não cai no esquecimento Essa aqui minha trajetória não é meu passatempo Sou do tempo em que tema de rap era chacina Hoje em dia vários rap parecem que vem da China Fecharam as cortina, cobriram com mais neblina Ocultaram a verdade pra comer menor de idade Foca é pros cuzão, porque nós não perde não Falar de sedução não ajuda os meus irmãos Os moleque tão na esquina falando que são da sigla Vivendo a mesma brisa de quem morreu na antiga Lá na fita, lá do extra, Pablinho tombou de testa Tão fodendo a molecada, ostentação com puta e festa Pra mim não é importante evolução sem conteúdo Rap pros moleque tem que ser como um escudo Não vim pra arrastar multidão pra babar ovo Vim para passar entendimento pro meu povo Não adianta a aparência, assim não enxerga consequência Rap sem proposta no momento, mó tendência Não vim pra arrastar multidão pra babar ovo Vim para passar entendimento pro meu povo Não adianta a aparência, assim não enxerga consequência Rap sem proposta no momento, mó tendência Quando o que cês quer, caralho, dá um racamiza Fazer o bagulho virar, mudar o futuro das crianças Fazer o bagulho virar, mudar o futuro das crianças Fazer o bagulho virar, mudar o futuro das crianças Fazer o bagulho virar, mudar o futuro das crianças